O jogo de domingo é o tipo de jogo ou tipo de clássico que, por si só, traz uma motivação diferente, traz um ambiente, traz uma semana diferente na preparação, porque, sem dúvida nenhuma, é um clássico gigantesco. Mesmo se, eventualmente, não tivesse valendo classificação, seria encarado com a maior seriedade possível. E é isso que a gente vai fazer. Então, eu não acho que a situação da classificação traga um peso maior. Por si só, esse já é um jogo que tem um peso enorme pela rivalidade, pelo histórico e por tudo mais. E a gente vai trabalhar e se preparar para fazer mais um grande jogo, para tentar fazer frente ao adversário e tentar sair com a vitória.